Há muito tempo Tempo de maturidade, tempo que traz responsabilidade O tempo me faltou, nada de tempo encontrou Que perda de tempo, todo esse tempo, o tempo desperdiçou O tempo passou, está tarde, meu tempo chegou Tempo, meu tempo, quero aproveitar, mas tempo não espera Tempo não tem tempo pra parar Há muito tempo, sobrava tempo para gastar tempo Tempos felizes sem preocupação, tempos apenas para diversão Pouco tempo depois, uma parte do tempo se foi Tempo de maturidade, tempo que traz responsabilidade O tempo me faltou, nada de tempo encontrou Que perda de tempo, todo esse tempo, o tempo desperdiçou O tempo passou, está tarde, meu tempo chegou Tempo, meu tempo, quero aproveitar, mas tempo não espera Tempo não tem tempo pra parar Tempo de maturidade, tempo que traz responsabilidade Tempo de maturidade, tempo que traz responsabilidade